Vocês viram que no último dia 20 o Ministro da Justiça, Anderson Torres, botou quente pra cima da Toyota referente àquela camuflagem lá no escapamento do Corolla Cross 2023? Vem comigo que hoje a gente vai bater um papo sobre essa situação. Vocês já pensaram se a Honda fizesse uma merda dessa com o escapamento do Civicão aqui, galera? Eu não vou nem dizer do meu não, porque o meu Civic, ele é antigo. É um Civic 2008, mas um carro 2022-2023 como o Corolla Cross e a Toyota, uma montadora renomada, fazer uma merda igual fizeram com o Corolla Cross, se vocês pegarem aí, por exemplo, o Corolla XEI e fizerem uma comparação com o Corolla Cross, vocês vão ver que, cara, o acabamento tudo do carro é super, hiper, mega e inferior. Agora aí vem a questão, o que o Ministério da Justiça tá querendo fazer? Será que realmente é plausível? Será que realmente a Toyota tá querendo maquiar, digamos assim, o escapamento pintando de preto? E pra quem não sabe, o Corolla Cross foi considerado no ano passado, 2021, a vergonha do ano, justamente por causa desses detalhes, galera. E realmente, convenhamos, eu gosto da Toyota, vivo aqui o mundo da Honda, tenho um new Civic 2008, curto pra caramba os carros da Toyota, porém, realmente, o que a Toyota fez, cara, foi muita sacanagem com o consumidor. O carro é bonito, não tô dizendo que o carro é feio, tá? E tem, sim, qualidade de Toyota, mas se você pegar, por exemplo, o Corolla Cross lá dos Estados Unidos e comparar com o que tá aqui no Brasil, cara, é ridículo, ficou horrível, galera. E vocês podem até vir nos comentários e falar assim, Alisson, se você pegar até um Civic lá nos Estados Unidos pra comparar com um aqui no Brasil, você vai ver que tem inferioridade nas peças. Beleza, concordo. Porém, o que a Toyota fez? Cara, ela colocou, tipo assim, o básico do básico do básico no Corolla Cross, o que era pra ser um topo, né, um topo de linha. Como eu disse, se você fizer a comparação com o Corolla XEI brasileiro, com o Corolla Cross brasileiro, cara, vocês vão ver que a diferença é absurda, tanto em acabamento. Cara, onde é que já se via um carro novo, bonitão desse, o freio de mão ser no pé, velho? Cara, isso é ridículo demais. A Toyota realmente vacilou demais, na minha opinião. E essa questão da qualidade, galera, remete muito, muito ao que foi muito criticado aí no Corolla Cross, que é justamente o escapamento, aquele escapamento horroroso, como eu vou estar mostrando pra vocês aqui na tela. Ficou péssimo, velho, ficou péssimo. E o Ministério da Justiça tá querendo entrar, né, com recurso justamente porque, cara, a Toyota tentou meio que maquiar, pintando de preto pra esconder o escapamento do Corolla Cross. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que realmente é algo a se levar adiante, tá? Vocês acham que a Toyota tá realmente maquiando o Corolla Cross? Deixa nos comentários, eu de antemão já vou te falar a minha opinião. Mas antes de dar a minha opinião, eu vou ler aqui um pedaço de um trecho aqui, que eu coletei no site 4 Rodas, tá? Vou dar aí os créditos pro pessoal da revista 4 Rodas. E o trecho fala o seguinte, galera. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a montadora na última segunda-feira, dia 20, sobre possível má qualidade na peça e na camuflagem utilizada pela Toyota no Corolla Cross 2023. Em nota, o órgão destacou relatos de consumidores que afirmam A Toyota usou material inferior na pintura da versão brasileira. Não há indícios públicos que endossem ou desmintam essa afirmação, entretanto. Qual que vem a minha opinião? Primeiro que, realmente, eu acho que isso seria camuflar um problema, né? Se tem algo feio pra caramba e você pinta de preto pra esconder, pra tentar chamar o mínimo de atenção, e isso é uma forma, realmente, de camuflar. E só relembrando, é minha opinião, tá, galera? E deixa a tua opinião nos comentários também, que eu quero saber, é algo interessante a gente tá discutindo, até porque a Honda tá lançando aí o Civic Cross, né? Realmente não é esse nome. Eu fiz até um vídeo aqui no Garage de 0 a 100, né? Vou deixar pra vocês aqui darem uma olhada. Dei minha opinião também. E fica essa dúvida, né? Será que, de repente, a Honda faria algo na mesma pegada? Vocês acham que a Honda teria coragem, né? De fazer uma merda dessa, digamos assim, galera? Então, a ideia do Senacom, na minha opinião, é a seguinte. Eles querem entender, né? Diretamente com a Toyota, qual é o intuito deles, né? De fazerem isso. Tipo, cara, por que que vocês estão pintando de preto? Os consumidores estão reclamando da má qualidade. O que que vocês fizeram pra resolver essa questão da má qualidade? Pintaram de preto e simplesmente resolveu? Então, assim, eu acho que o intuito não é nem ferrar a Toyota. É mais entender por que que foi feito esse jeitinho brasileiro, né? Que eu acho que foi isso, realmente. Um jeitinho brasileiro de camuflar, de esconder um problema. E é vergonhoso que, na minha opinião, a Toyota, cara, é uma empresa renomada, grande, sei lá, vendo uma reclamação grande e vendo um erro que teve, pô, no ano passado. O que eles deveriam fazer, cara, seria o quê? Pegar, de repente, reformular ali o escapamento, fazer algo, né? Fazer um novo projeto de escapamento e lançar novamente. Agora, simplesmente vai lá, pinta e fala, ó, tá tudo ok? E aí o brasileiro, bobo, desculpa até a forma de falar, galera, mas bobo pra ir lá e comprar novamente, achando que simplesmente uma tinta preta resolveu o problema? Eu acho que até falta de respeito com o consumidor. E diante disso tudo, sabe qual é a merda maior ainda? Que a Toyota tá pintando o escapamento e o pior de tudo é que a tinta não é de boa qualidade, galera. Tá soltando a tinta, segundo relatos de alguns consumidores. Ou seja, camuflou o problema e a tinta ainda tá soltando. Então, o Ministério da Justiça tá correndo atrás pra tentar entender isso. Chegou até o final do vídeo aqui comigo? Vai aqui embaixo, ó, nesse botãozinho vermelho. Se inscreve aqui no canal. Muito conteúdo top pra você aí. Vídeo pra caramba toda semana, demorou? Não sai daqui sem se inscrever no canal, beleza? Antes de sair daqui, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar no canto da tela, onde eu mostrei pra vocês dicas tops pra você tá comprando aí, ó, tua nave. Comprando teu Civicão aqui ou, de repente, qualquer outro carro que você quiser. Dei dicas tops aí pra você se organizar financeiramente, beleza? Sem mais, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo do Garage de 0 a 100.